Música Já cheguei aqui no mercado popular Água de Meninos, conhecido como Mercado do Peixe, como o Lúcio me falou. Então eu tenho certeza que eu vou encontrar a lagosta aqui, mas eu tenho 150 reais. Não sei se é muito, não sei se é pouco, não sei nem por onde começar, então foco, força e fé e vamos comigo. Nossa, tem muita coisa. Socorro, não sei nem pra onde ir, mas vamos o resto. Nossa, tem muito peixe, camarão. Isso aqui é polvo? Polvo. Camarão, polvo e esse peixe é o que? Agulhinha branca. Mas olha, quanto que é a lagosta mais ou menos? A lagosta depende do tamanho. Grandona, eu quero o grande. O vizinho tem um ali, não é desse tamanho ou do jeito que você está falando, mas é lagosta. É? Então eu vou lá. Valeu, obrigada. Oi moça, tudo bom? Isso aqui é o que? É caranguejo? Lagosta. Lagosta? Mentira que é lagosta. É lagosta. Ó, mas me fala agora, quanto é que tá a sua lagosta? 45. 45? Quilo. Tá bom. Ó, vou dar mais uma olhada aí, pra ver se você encontra mais barato e de repente eu volto, tá bom? Tá bom. Valeu. Obrigada. O preço tá bom? Tá. São Paulo ia ser muito mais caro, ia, mas eu vou fechichar, né, amores? Não vem aqui à toa. Isso aqui é polvo, né? Isso. Posso pegar? Posso. Ai, que aflição, ó. Minha parça. Parça polvo. Oi? Que peixe é esse aqui? Vermelho. Vermelho? Sim. Nossa, olha o tamanho dessa lagosta. Meu Deus. É a maior lagosta que eu vi já. É maior. Gente, é muito grande. Tô chocada. Caraca! Meu Deus. É pra impressionar isso aí, hein? Quanto que tá? 35. 35? Quase dois quilos. Quantas, assim, pra quatro pessoas? Umas duas? Duas dá. Duas dá? Tá. Então eu vou levar duas. Arrasei muito. O Lúcio vai ficar muito orgulhoso de mim. Mas como é que leva? Numa sacolinha, assim? Bota na sacola, você põe no isopor e coloca gelo. Eu põe no isopor? É. Não tem aqui? Tem. Você pode comprar ali do lado, ali que a menina vende. Ah, ela vende isopor e gelo. Ó, deu 2,780. Quanto é que fica, então? Você já fez 32 o quilo, né? 32. Vai sair a 88. Não vou chorar mais, né? Tô levando duas grandonas. Ó. Obrigada, moça. Nada. Ai, que nenense. Isso aqui acho que dá, hein? Acho que dá. Quanto é, moço? É 20. 20? Beleza. O surf sempre teve ligado comigo e me ajudou muito na gastronomia. Porque naquela época a gente não tinha patrocínios fortes como existe hoje. A gente tinha que se virar, tinha que comer. Então eu sempre era o cara que fazia as comidas ali nas tripes, nas barcas de surf. Comprar os ingredientes tudo agora. Oi, moça. Tudo bem? Bom dia. Tem que cozinhar uma lagosta. Então eu tenho um monte de ingrediente aqui que eu preciso, hein? Salsinha. Salsa. Limão. E agora a cebola. Como é que eu sei também qual que tá boa pra levar? Eu costumo escolher ela assim. Se isso aqui não cede pra mim, está ótimo. Essa aqui não tá ótima. Açafrão da terra. E agora, pra finalizar, botarga. É a primeira vez que eu tô ouvindo falar isso aí. Sério? Sei. Acho que o chefe tá me zoando, hein? Será que ele tá me zoando? Não sei. Primeira vez. Vamos levar isso daí e aí eu me viro lá. Cinco reais. Aí fica cinco, né? Cinco reais. Cinco certinho, hein? Obrigada. Obrigada, gente. Tchau. Ai, desculpa. A Paulinha tá pagando mico na feira, gente. Meu Deus. Comprei tudo. Tô com a minha lagosta aqui. Ainda fui ligeira, fechinchei e me sobrou trinta e cinco reais. Agora vou voltar lá pro restaurante e cozinhar a melhor lagosta de todos os tempos. Bora comigo. Tchau. 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 Tchau.